Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre, e dessa vez aqui venho estar trazendo mais um herói do Antigo Testamento, cujo nome foi Noé. Então, sem mais delongas, vamos à nossa lição. Então, Noé é o tema de estudo de hoje, mais um herói que vai compor a lista dos heróis do Antigo Testamento que eu estou trazendo. E devemos entender também que Noé, em nossos dias, ele é conhecido, ele é chamado como pregoeiro da justiça, porque ele pregou a justiça de Deus lá em seu tempo. Vamos ler apenas um versículo em Gênesis 9, versículo 1, que é o textuário, para termos base nessa lição. Então, Noé, amados, ele foi um homem que venceu obstáculos que, para muitos, provavelmente seriam considerados insuperáveis. Ele atravessou o crítico período do dilúvio, obedeceu as ordens de Deus e obteve um lugar de honra na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11, 7. E a sociedade em que Noé vivia se encontrava tão afastada de Deus, que aquele tempo veio a ser conhecido como os Dias de Noé, expressão cunhada pelo próprio Senhor Jesus e depois repetida pelo apóstolo Pedro para aludir a um período de rebeldia. Noé, ele foi filho de Lameque, nasceu mais de mil anos depois de Adão. Seu pai, ele lhe pôs esse nome, que significa repouso, como uma alusão espiritual aos futuros dias de repouso da terra. O avô de Noé se chama Metusalém e foi contemporâneo de Adão por aproximadamente 247 anos, ou seja, seu avô tomou conhecimento dos fatos relativos à criação do mundo e à queda de Adão e Eva, entre muitos outros assuntos diretamente do primeiro homem criado por Deus. E como é que era o mundo no tempo de Noé? A sociedade, naquela época, ela encontrava-se, ela vivia em estado de completa decadência, recusando-se a temer e a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Lá no capítulo 6 de Gênesis, existem quatro declarações que revelam a decadência social, moral e espiritual dos dias de Noé. Primeiro, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, na primeira parte, diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Já na parte B desse mesmo versículo, diz que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar e isso era continuamente. Já em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11, a primeira parte, vai dizer que a terra estava corrompida diante da face de Deus. E na segunda parte desse mesmo versículo, diz que ela se encheu de violência. A gente tem que entender que naqueles dias o povo não deu ouvidos à pregação de Noé. Como resultado, foram alvos dos julgamentos de Deus na forma de um dilúvio devastador, que vitimou a todos, tanto a homens quanto a animais, deixando apenas vivos Noé e seus familiares. A respeito do caráter de Noé, a gente vê que Noé, primeiramente, foi um homem de fé. Quando Deus revelou a Noé que choveria, ele simplesmente acreditou, ele creu nisso. Embora o dilúvio pudesse parecer algo impossível, a Bíblia declara que para Deus nada é impossível. Noé acreditou sem temer, sem duvidar ou ao mesmo desconfiar do Altíssimo. Noé também, ele foi um homem de coragem. Noé foi corajoso, pois assumiu uma posição contrária a todos da sua época. Apenas sua esposa, seus filhos e noras abrigaram-se com ele na arca. Ele teve coragem ao pregar a mensagem de advertência e juízo e ao falar ousadamente em nome de Deus na condição de pregoeiro da justiça, de acordo com 2 Pedro 2.35, que vai chamar Noé de pregoeiro da justiça. Noé também foi um homem de temor. A Escritura, a Bíblia declara que Noé era temente a Deus. E o que é ser temente a Deus? É ter respeito e reverência a Ele e é também fazer tudo quanto seja possível para lhe agradar. E conceder prioridade a Ele e prestar-lhe culto. E tudo isso Noé fez. Ele reverenciou a Deus, ele respeitou a Deus, ele obedeceu a Deus, fez tudo quanto Deus ordenara. E logo após, quando o dilúvio acabou, a primeira coisa que Noé fez a sair da arca foi levantar um altar para o Senhor e oferecer um sacrifício para Ele. Noé também a gente pode perceber que ele foi um homem obediente. Porque diante da ordem do Senhor, Noé obedeceu prontamente, sem discutir ou apresentar desculpas para Deus. Obediência é uma palavra que descreve muito bem o caráter desse patriarca. Ninguém pode ser corajoso, justo, fiel e temente aos olhos de Deus, sem ser obediente a Ele. De modo consciente, Noé obedeceu ao Senhor, pois acreditou na palavra que Ele lhe disse e executou com fidelidade tudo quanto lhe foi ordenado. Noé também foi um homem de vida santa. Noé alcançou a graça de Deus e conseguiu manter um padrão de vida incorruptível, mesmo vivendo em um meio, em uma sociedade tão degenerada. Quando tudo que o rodeava estava apodrecido e em trevas, Ele viveu como luz do mundo e sal da terra. Como Jesus vai dizer lá em Mateus 5,16, para que nós venhamos a nos resplandecer como luz do mundo, como sal da terra. E por último, Noé, ele foi um homem perseverante. Durante 120 anos, Noé trabalhou na construção da arca, certo de que o Senhor trabalhava em seu favor. Noé pregou por muito tempo sem alcançar o único convertido à mensagem que Deus lhe deu. Somente sua família o acompanhou em direção à arca, mas ele jamais se sentiu desencorajado diante de todas as adversidades que se apresentaram. E aí nós vamos ver o seguinte, Noé, a arca e o dilúvio. Primeiramente, a gente vai ver a arca e depois o dilúvio. Porque a situação do povo, naquela época, ela incomodava e afrontava o Senhor. O estado da sociedade podia ser comparada a uma enorme chaga incurável. A humanidade havia ultrapassado todos os limites e rompido todas as barreiras que a impediam de afrontar o Criador. Por causa disso, Deus decidiu exercer juízo sobre ela. E aí nós vemos a construção da arca. A arca, e também teve o dilúvio, mas a arca, ela tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Foi por essa razão que tantas espécies puderam ser abrigadas. Essa embarcação, ela possuía três pavimentos, construído de uma madeira resistente à água e era calafetada com betume por dentro e por fora também. Para Noé executar essa obra, foram necessários muitos anos de trabalho, talvez um século, né, 100 anos, pois a informação que temos em Gênesis 5, 32, é que seus três filhos já haviam sido gerados e que Noé, ao iniciar a obra, estava com 500 anos. E lá em Gênesis 7, no versículo 6, temos a informação de que quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, ele já estava com 600 anos. E quando a arca ficou pronta, o Senhor, Deus, moveu o instinto dos animais para que, de forma organizada, né, entrassem na arca. Noé e sua família também entraram e a partir desse momento, as águas começaram a encher a terra. Com relação ao dilúvio, a gente pode ver que o dilúvio aconteceu ao longo de um ano e um mês. A Bíblia registra que era o ano 600 da vida de Noé, por aí, quando as águas começaram a aumentar e o ano 601, quando esse herói da fé retomou a vida da arca. Fora da arca, na verdade. Temos detalhes acerca desse 394 dias, pouco mais de um ano, né, na verdade. E eles são distribuídos da seguinte forma. 40 dias de inundação de toda a terra e extinção de todo ser vivo, ou seja, homens e mulheres, homens, mulheres e animais, todos foram mortos ali com esse dilúvio. 150 dias de permanência das águas sobre a terra e foi exatamente nesse momento que o Senhor fechou as torneiras das águas, né, torneiras dos céus. e mais 150 dias de diminuição das águas, né, demoraram cerca de 150 dias para que as águas saíssem de toda a terra. E nos outros 40 dias, houve o envio de um pássaro para verificar a existência de terra, né, e também teve ali sete dias depois o envio de uma pomba e o retorno dessa com uma folha de oliveira e Noé, ele ainda demorou uma semana para sair da arca, mesmo sabendo que havia terra, né, sobre o planeta. Esse tempo, no modo hebraico, de acordo com o modo hebraico, com o tempo hebraico, corresponde a 14 semanas. Mesmo achado terra no solo ali, com toda aquela água, Moisés ainda demorou 14 meses para sair da arca. A conclusão que eu tiro dessa lição é o seguinte, amados. A história de Noé contém uma mensagem que ainda permanece muito atual. O Senhor que condenou o pecado enviando o dilúvio é o mesmo que anuncia um grande julgamento para o mundo. Cremos que o juízo final de Deus acontecerá a partir do arrebatamento da igreja, pelo qual devemos vigiar, orar, trabalhar e, como Noé, viver de modo íntegro e santo. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar e espiar nossos pecados, bem como para restaurar o relacionamento do homem com Deus a fim de que escapemos da interna condenação. É essa a minha conclusão. Então, amados, essa foi mais uma lição sobre os heróis do Antigo Testamento. Falamos aí de Noé. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Se for possível, comente, fiquem na paz e até mais. Tchau. 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 Tchau.